Já faz tanto tempo que você se foi Mas ainda sinto tua falta aqui Porque eu não consigo te esquecer Oh baby Você ficou preso no meu coração Feito tatuas de uma desilusão A me machucar e me fazer sofrer Por isso preciso amor te esquecer Eu preciso te esquecer Encontrar alguém que ocupa o seu lugar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena Não vale a pena Encontrar alguém que ocupa o seu lugar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa solidão Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena não Preciso encontrar a saída A chave perdida A chave perdida Fugir dessa solidão A chave perdida Tiver sem saída Tiver sem saída Tiver sem saída Não vale a pena não 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 Não vale a pena não